Quando os meus braços Não alcançam mais E não há forças para vencer Olho atrás em meu passado E vejo tudo que Deus já fez Eu me agarro nas promessas Em ousa a Ti aclamarei Meu coração bate mais forte E vou marchando para vencer Abra o mar pra mim, Senhor E me ensina a andar No sobrenatural Que traz o impossível Ao meu viver Eu me agarro nas promessas Em ousa a Ti aclamarei Meu coração bate mais forte Bate mais forte, Senhor E vou marchando para vencer Abra o mar pra mim, Senhor E me ensina a andar No sobrenatural Que traz o impossível Que traz o impossível Ao meu viver Abra o mar pra mim, Senhor Abra o mar pra mim, Senhor Abra o mar pra mim, Senhor E me ensina a andar Abra o mar pra mim, Senhor No sobrenatural Que traz o impossível Ao meu viver E me ensina a andar E me ensina a andar Parab territorial Amém Abra o mar E me ensina a andar Abra o mar pra mim, Senhor, e me ensina a andar no sobrenatural que traz o impossível ao meu viver. Abra o mar pra mim, Senhor, e me ensina a andar no sobrenatural que traz o impossível ao meu viver. Traz o teu sobrenatural pra mim, Senhor.